Cleo e Carlos Eduardo são de Valparaíso de Goiás. Os dois são mesários voluntários há mais de 20 anos. Ser mesário voluntário sempre foi muito gratificante pra gente. É um momento que temos de demonstrar todo o nosso espírito patriota. São os mesários que auxiliam os eleitores no dia da votação, que neste ano vai acontecer no dia 15 de novembro para eleger prefeitos e vereadores. Em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado vai contar com 52 mil mesários. Os voluntários vão cobrir aqueles que são convocados todos os anos, mas que são do grupo de risco e dessa vez não vão poder trabalhar. Muitos desses mesários têm problemas de saúde, por exemplo, fazem parte do grupo de risco. E se o mesário estiver convocado e for grupo de risco, a tendência é que nós dispensemos esse mesário. Daí porque nós precisamos aumentar o número de pessoas disponíveis para trabalhar como mesário. Quem quiser participar da seleção pode se inscrever pelo site www.tre-go.jus.br. É preciso estar com título de eleitor regular e ter mais de 18 anos. Para cada dia trabalhado, o mesário terá direito a um dia de folga no trabalho dele. Isso deve ser ajustado com o empregador. Neste ano, não haverá biometria. Tudo para evitar o contato dos mesários com qualquer objeto contaminado. Nós vamos fornecer para esses mesários máscaras cirúrgicas, também uma máscara de acrílico que cobre todo o rosto. A chamada face shield é uma máscara que oferece maior proteção, além da máscara cirúrgica por baixo. Nós daremos a todos os mesários kits de álcool gel para a sua higienização pessoal. Todas as sessões eleitorais estarão marcadas com fitas zebradas que vão garantir uma distância de segurança adequada para evitar a propagação do vírus no momento da eleição. Há 16 anos, Deise também trabalha como voluntária nas eleições. Para ela, essa é uma boa oportunidade de ajudar outras pessoas a exercerem o papel de cidadão. Essa é a minha forma de contribuir para que todas as pessoas tenham voz e tenham vez.